Por favor, um minutinho de silêncio por favor Vocês tem, ó, só ouça agora Gente, vamos lá A gente vai fazer uma oração Aqui em frente a casa desse Desse guerreiro Né? Que Deus trouxe ele de volta aqui Pro meio da gente Estava em cima, talvez não pode chegar ali Mas No pensamento a gente está vendo ele ali Tá certo? Ele deve estar lá dentro de casa, mas com certeza está ouvindo E a gente vai com todo carinho Com todo respeito Fazer aquela oração que nós fizemos lá embaixo Pra o nosso amigo do centro E pedir que Deus Com certeza recupere ele o mais rápido possível Todo mundo Pai nosso Santo e Céu Santo e Cade seja o nosso nome É a nossa voz de Deus Seja feita a nossa vontade Assim na terra como no céu O bom nosso Caralho e Céu Perdoe-nos Perdoe-nos Assim como nós Perdoamos A quem nos tem Comendido Não nos deixe sair A tentação Mãe de Mãe do Mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém E uma salva de palma Pra esse guerreiro